e aí galerinha do youtube tudo bem hoje vamos fazer mais uma travessia aqui do ferro valeu deixa o seu like e se inscreva no canal obrigado pessoal já estamos aqui na baía de são marco aqui já para atravessar e é bem próximo aqui do porto do Itaqui onde são atracados vários navis aí de outros países exportações segue o vídeo aí valeu E aí 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 Aqui é o terminal do Cujuto Onde vamos desembarcar agora Comiga Baixada Maranhense Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo, valeu!